Olá, meus amigos e minhas amigas! Hoje eu vou mostrar pra vocês esse biquíni, parte de cima, na cor tangerina da linha Anne, 100% algodão. Olha os detalhes, pessoal! Com bojo, olha o acabamento interno, tá ok? E aí, vocês gostaram da peça? Deixe aí nos comentários, chama no privado, eu aceito encomendas, da cor de sua preferência.